Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com Alexandre Carvalho, que é presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Pará. Vamos falar dessa questão naval, marítima e portuária do nosso estado. Vamos falar de logística, que é a nova onda de desenvolvimento do Pará. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Para a gente deixar o telespectador bem ligado no nosso assunto, o que vem a ser operador portuário? Mauro, em primeiro lugar, dizer a você que trago um abraço fraternal de todos os operadores portuários. Falei com eles que você abriu esse espaço para a gente, estamos muito agradecidos. E dizer a você que eles estão atentos lá agora para nos ouvir, para nos entender. Operador portuário, a lei 8.630, Mauro, em 93, definiu, organizou mais os portos. Desde lá para cá, as coisas estão bem mais organizadas. Antes não era muito organizado, as coisas não eram muito delineadas e de 93, da 8.630 para cá, as coisas se organizaram. E é uma organização global, a mesma organização local, ela é encontrada nos demais países e assim por diante? É bem parecido, Mauro, bem parecido, bem parecido. Mas no Brasil, totalmente assim. E a 12.815 agora, em 93, em 2013, alterou a 8.630, né? Que foi aquela lei que eu acho que todo mundo, a sociedade estava muito atenta, que é a lei de modernização, de novo, dos portos, onde o governo federal quis colocar os portos, abrir os portos de uma maneira mais afável para as cargas e ele deu muita consistência ao porto privado. Esqueceu um pouco, Mauro, o porto público. O porto público também tem uma margem bastante representativa da carga. O porto público é justamente onde se garante o embarque das cargas que não tem vez no porto privado. Eu tenho a impressão que o governo federal errou um pouquinho a mão aí na hora de dar tanto privilégio ao porto privado e tirar um pouco do privilégio, ou melhor, não dar privilégio absolutamente nenhum para o porto público. Quem são os filiados ao sindicato? Para a gente continuar entendendo melhor. Hoje são 12 filiados. Hoje são 12 filiados. E nós temos três filiados, são operadoras empresas, empresas, indústrias que têm o certificado de operador portuário, Mauro, apenas para garantir o ativo deles. Essas empresas não têm o objeto de operação portuária como fim. Mas devem ter porto próprio e operam... Exato, exato. E aí terceirizam a operação. Então, essas três... Eu posso citar o nome, não tem nenhum problema, porque isso é público. É Albras, Alunorte e a Ocrin. Sim, tem portos próprios, Albras Alunorte tem um berço próprio lá em Vila do Conde. Mas tem o certificado de operador portuário para garantir o ativo deles, qualquer problema eles estão lá para alterar. E os demais, são pessoas físicas? Não, pessoas jurídicas, todas pessoas jurídicas. Para você ser operador portuário, necessariamente você tem que ser uma pessoa jurídica. A portaria 111 da CEP, que inclusive foi alterada agora recentemente pelo ministro Helder, da nosso pedido, ela que remaneja lá, ela que dá todas as instruções de como você se pré-qualifica como operador portuário. Então tem que ter um capital social de X, acima de R$ 500 mil. Você certamente, para chegar à presidência do sindicato, você representa um dos operadores. É isso? Representava, Mauro, porque é a empresa que... É uma história bonita, se você me permitir que eu resumo aqui, uma história que eu tenho até uma certa gratidão. Bom, eu fui contratado, entre outras atividades que eu tenho, eu sou executivo de uma empresa operadora fluvial, de uma empresa armadora fluvial. Essa empresa estava com muitos problemas quando me contratou, cada na madeira, na logística de madeira, e fui para lá, junto com o meu presidente Nelson Aires, fazer a modificação desse foco, né? Encontramos... E aí E aí E aí Ele pediu para que eu assumisse. Eu falei para ele que se ele me apoiasse em tudo, eu estaria lá disposto. Então, fomos por uma aclamação em 2013. Logo em 2013, lançamos o primeiro anuário. Agora, Alexandre, você não é paraense, né? Você chegou aqui e tomou açaí. O que foi que lhe tornou essa empolgação toda em torno do desenvolvimento do Pará? Mauro, eu sou carioca, estou aqui há 30 anos. Sou carioca de Jacarepaguá, cascadura. Estou aqui há 30 anos. Não fiz meu aniversário de 50 anos e fiz meu aniversário de 30 anos de Pará. Eu sou um paraense com uma filha paraense, Papa Xibé, tomo açaí sem açúcar. O Paraense Papa Xibé é aquele que toma açaí sem açúcar. É verdade. E as minhas duas filhas tomam açaí sem açúcar. Então, tenho muito orgulho disso. Faz muito bem para a saúde, mas não é o mesmo gosto. Só para dar continuidade, Mauro, em 2013 eu fui aclamado. Em 2016, fui aclamado de novo para um segundo mandato, que vai até 2019. 2019 é quando o Sindopar faz 25 anos. Bem, Alexandre, a gente conhece, ouviu falar, já leu do movimento pró-logística. Você foi um dos idealizadores desse movimento. A gente ouve falar, ler e ver que o Pará hoje está na crista da onda no que se refere à logística em função da localização geográfica, em função do Arco Norte. O que vem a ser esse movimento? Como ele se movimenta? Sou vice-presidente desse movimento. Quando a gente começou a articular esse movimento, eu que fui um dos principais articuladores desse movimento, junto com o Alexandre Araújo da Asplan e com o Eduardo Carvalho do Sindarpa, queriam que eu assumisse a presidência, mas o Eduardo Carvalho tem mais tamanho para isso. Ele assumiu a presidência, sou vice-presidente do movimento. Esse movimento, Mauro, é uma junção de todos que necessitam de logística no Estado do Pará. Gostaria de te pedir, inclusive, para que a gente, numa oportunidade, trouxesse toda a diretoria colegiada do movimento para que a gente possa explicar melhor. Agora, adiantando logo, são 15 instituições, todas que necessitam de logística de uma maneira ou de outra. Por exemplo, a FIEPA não tem condição de expor o produto, de entregar o produto dele sem logística. Todas as... A ACP é a mesma coisa, a Federação do Comércio é a mesma coisa. Então, todas as instituições fazem parte do MPL, do movimento para logística. São 15 instituições com duas cadeiras cada instituição. Todas as cadeiras titulares, não existe cadeira suplente. Então, é uma diversidade. E é um movimento para defender os interesses do Pará em termos de logística? Todos. Para defender o derrocamento do Pedral do Lolenço, para defender a hidrovia Guamá-Capim, para defender o maior calado do canal do Quiriri, não é isso? Isso. Então, eu já fiquei... Você vê que eu já estou por dentro da nomenclatura, não é? E a gente defende, Mauro, o movimento para logística, o Sindopar, que faz parte do movimento para logística, independente de eu ser vice-presidente do movimento, a gente defende que a gente consiga blindar quatro obras no Pará. As quatro obras são exatamente as que você falou, derrocamento do Pedral do Lourenço, trazer as águas profundas com a dragagem do canal do Quiriri ou do canal do Espadarte, trazer água profunda para o porto de Vila do Conde, a ferrovia Norte-Sul e o Polo Naval. Mas eu vou lhe provocar, esse movimento é grande, reúne muita gente de força e não consegue tirar o aidá debaixo d'água, atrapalhando um dos berços de Vila do Conde. O que é que está faltando? Não, agora, inclusive, Mauro, eu trago boas notícias, nós compramos, nós compramos, a CDP comprou, aqui o Estado, a Federação comprou o projeto de retirada do navio, entregou agora essa condição, esse projeto para o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Transportes vai licitar a retirada do navio. Então, agora vai? Eu acho que agora vai. Gente, eu acho que se a gente tivesse deixado o talento paraense tomar conta disso, acho que nós teríamos tirado. Já teria recortado e levado, né? Também acho. Mas os europeus passaram dois anos para tirar o Costa Cruzeiro lá da costa da Itália. Verdade, vai fazer... Então, nós ainda temos um tempinho. Vai fazer dois anos agora, né? Sim, mas quando? Em novembro, outubro, né? Outubro, outubro, novembro. A gente não consegue mexer antes disso, não. Dois anos. Eu acho que a licitação vai ser anunciada, mas mexer eu acho que ainda não, Mauro, isso demora um pouco mais. Isso atrapalha um berço do porto. Isso tem aumentado cada vez mais. Por que está acontecendo isso? Mauro, nós não tínhamos espera de navio. Nós não tínhamos espera de navio. Que, aliás, eu já li que em Santos e Paranaguá é um dos grandes problemas, né? É o tempo de espera. É, claro, claro, Mauro. Santos é um problema seríssimo, a demurge de navio. Aqui nós não tínhamos até o problema do AIDAR, porque nós estamos sem dois berços, na verdade. O 302 e o 303, porque o 302... É a aproximação. Exatamente, não está liberado pela marinha, entendeu? Então, nós temos dois berços a menos, então isso acaba acumulando um pouco. Então, é isso que está causando essa espera. Entre outras coisas, o que mais... Explique para o nosso telespectador o que é esse aumento de calado no canal do Quiriri. Nós sabemos que a ilha do Marajó é uma tampa na saída do Amazonas, né? Então, os navios davam uma volta por cima para entrar em Belém, para entrar em Vila do Conte, e agora vocês estão ampliando o canal para ser um trecho muito mais fácil, muito mais próximo. Mauro, isso é um estudo apenas ainda, né? Ah, ainda está em nível de estudo. Está em nível de estudo. O Quiriri foi autorizado há pouco tempo atrás 13,30 de calado pela marinha. E já está autorizado um estudo, uma pesquisa para 13,50. Isso funciona assim, Mauro, rapidamente explicando. A marinha autoriza o estudo, faz-se vários testes com cinco, seis navios, com aquele calado que a marinha determina, e se aprovado, não houver nenhum problema, a marinha homologa aquele calado, entendeu? Então, nesse momento, nós estamos com a homologação. O que significa isso para a movimentação do posto de Vila do Conte? Mais volume de carga que pode sair daqui e entrar para cá. Com navios maiores. Com navios maiores, exato. Então, a gente hoje está trabalhando com Panamax, a gente gostaria de começar a trabalhar com pós-Panamax se esse estudo for à frente. Então, você sabe que tem o canal do espadarte de um lado, o canal do queriri do outro. Está sendo feito agora, ainda no início, um estudo para ver qual o custo da dragagem desses canais, de um dos dois canais, para trazer as águas profundas para o morro. Bem, nesse ritmo de estudos, também está sob estudos a hidrovia Guamá-Capim. Pelo menos foi a ordem de serviço para iniciar o estudo, o planejamento e assim por diante. Exato. Foi quinta-feira, fizemos na Fiepa. O deputado Lúcio Vale queria que fosse feito na casa do Pedro do Portuário, eu achei que não ia ter estrutura para isso, pedimos a Fiepa. A Fiepa, generosamente, gentilmente, como sempre, o Conrado nos cedeu lá o espaço, espaço muito generoso que ele tem, muito elegante. Fizemos no nono andar, o ministro Helder esteve lá para prestigiar o evento. O Lúcio Vale pediu para que houvesse esse estudo e já foi licitado, ganhou a empresa RPOTA para fazer o estudo do Guamá-Capim. Na verdade, é uma remontagem, porque nós já navegávamos para lá perenemente e agora houve assoreamento, etc. e agora vai sair o estudo, e esse estudo vai trazer o que é possível hidragar, o que vai ser necessário hidragar, sinalização, balizamento, para que a hidrovia fique perene. Agora, só uma coisa, Mauro, muito importante sobre essa hidrovia, ela é 100% paraense. Ela é uma das poucas hidrovias que nós temos 100% paraense. E ela é apropriada para barcaças, Mauro? Para barcaças, isso que... Porque não passaria aqui na altura das pontes da Alça Viária? Todas, todas. E que é a logística mais barata do mundo, via hidroviária. Então, aquela região lá, Mauro, vai ser uma região muito próspera, porque a gente vai ter aí... Hoje nós temos 100 dólares, aproximadamente 100 dólares de logística para colocar o produto da porteira da fazenda no porto. Estados Unidos está por volta de 30, 35 dólares. A gente acha, não quero nenhum compromisso, por favor, onde a gente acha que devemos chegar aí a 16 ou 19, 20, 21 dólares por tonelada essa logística de lá para cá. Bem, o derrocamento do Pedraldo Lourenço, altamente já cantado, verso, prosa... Há 35 anos, né? É. Então, agora eu fiquei sabendo, por exemplo, já tem uns estudos lá para o derrocamento, os 40 quilômetros, né? Isso. Mas me parece que Ibama, que é um estudo de todo o percurso, de 300 quilômetros. É, exatamente. E aí, vai demorar mais? Imagina o tempo que vai demandar para estudar esses 30 quilômetros. Olha só, eu, sinceramente, quando eu soube disso, me impactou e tudo. Na quinta-feira agora, no discurso do ministro, o ministro já se convenceu de que é melhor para a sociedade paraense que se faça logo esse estudo de toda a hidrovia para quando os 43 estiverem derrocados e poder... Ela ser homologada de uma forma só. De uma forma integral. Mas dá tempo? Vai coincidir? Pois é, eu não entendi direito como... Porque ele certamente tem informação privilegiada do Ministério do Meio Ambiente, né? Mas eu acho que se for da maneira como ele está colocando, eu acho que vai ser melhor para a sociedade paraense. Agora, se por um acaso eles quiserem que faça primeiro, se não for uma coisa paralela, primeiro fazer, aí vai ser complicado, né? Bem, deixa eu perguntar para você também coisas que eu ouço nesse setor. Por que que o Pará, que tem exportado tanta carga viva, tanto boi vivo, não tem um porto específico para isso? Por que que não afasta a carga viva dessa carga do porto de Vila do Conde? Acabou sujeitando esse naufrágio que atrapalha, de modo geral, a carga importante em função da carga viva. Nós continuamos exportando boi vivo, vamos continuar, é muito bom para a economia, não tem nem dúvida. Mas por que que não tem um porto específico? Mauro, não há necessidade, no mundo todo não é assim que funciona, no mundo todo funciona no porto público, não há investimento bastante, não tem volume bastante para ter investimento para se fazer um porto só para esse tipo de carga. O que seria muito bom que a gente esclarecesse para a sociedade, Mauro, é sobre esse acidente. Em geral, todas as pessoas que não têm vinculação com o setor, etc., acham que houve alguma culpabilidade, alguma coisa que nós emitimos para dentro desse navio para que ele afundasse. Absolutamente, Mauro. O inquérito da Capitana dos Portos, que é a maior autoridade que pode falar sobre esse tema, já concluiu que não houve nenhum tipo de contribuição do operador portuário ou de qualquer pessoa de terra, do exportador, etc., no acidente do navio. O que aconteceu, isso é público, não tem nenhum problema eu estar falando. Se você quiser, eu me mando cópia do inquérito. O navio tem uma fresta, Mauro, e o navio foi enforcado, não por nós, mas pelo comandante do navio. O navio balançou muito na noite, a noite anterior, o operador portuário pediu para que parasse a operação e o comandante do navio disse que poderia continuar o embarque, ele iria amarrar melhor o navio. Ele enforcou o navio, Mauro. Ele enforcou o navio e quando a maré subiu, essa fresta prendeu na defensa do... E aí inclinou, não tem mais jeito, porque realmente os bois vieram todos dentro da gaiola, para o lado de cada gaiola, então não houve nenhuma má arrumação, especulação, essas especulações. Uma outra curiosidade. Já passou o boi, vamos para os passageiros. Nós já tivemos aqui temporadas de cruzeiros de cerca de 30 paradas. A última nós tivemos quatro. E alegam que é porque nós não temos uma estrutura apropriada para receber esses navios de cruzeiro. O que você acha disso? Além de nós não termos a estrutura, porque eu acho que a estrutura, Mauro, de receber essas pessoas, poderia vir se a gente tivesse calado. A gente não tem calado para esse navio atracar no porto de Belém, entendeu? Então o navio tem que vir com os passageiros, ancorar lá fora, atracar lá fora. E aí tem escada para gerar um senhor, vai descer. E Belém é o único destino amazônico que o navio não atraca. É verdade, é verdade, é verdade. É uma coisa que a gente... É uma dragagem do porto de Belém, Mauro, não é um absurdo. Não é muito mais barato criar um trapiche onde possa ele encostar? A gente começou a fazer a prospecção disso no porto de Oteiro, que é no porto da Sotave. Mas aí tem todo esse trânsito de lá para cá, para as pessoas poderem visitar o que a gente tem disponível para visita. Então não pegou bem. Tem que ser mesmo no porto de Belém. E eu acho que a gente tem que providenciar a dragagem do porto de Belém, não só para os navios de passageiro, mas para os navios de cabotagem, Mauro. Você quer ver uma coisa, uma questão muito interessante? Esse ônus público que o Sindopar tem, que os operadores portuários têm, é importante colocar para a sociedade. Porque somos nós que movimentamos as cargas de importação e de cabotagem. A cabotagem, Mauro, é uma realidade para o país. A cabotagem vai trazendo já para cá os produtos. A cabotagem é produto do Brasil para o Brasil, está certo? Pela costa do Brasil. E essa cabotagem já trouxe um frete melhor, já trouxe uma logística melhor. E a gente deve ter visto, deve ter visto, com certeza já viu, os preços na prateleira melhorarem em função disso. Imagina, Mauro, se essa cabotagem não fosse para o porto de Vila do Conde, viesse para o porto de Belém. Você não tivesse que gastar um pouco mais de custo para trazer a carga de Vila do Conde para cá. E por falar em custo, o porto sem papel realmente acabou com a burocracia? Não, ainda não. Discuti isso, inclusive, hoje com a Receita Federal. As coisas estão andando bem, Mauro. Não há nenhuma estrutura que esteja se negando. Agora, você há de convir que é muita gente... Não, é coisa nova. É muita gente. Então, por exemplo, a Companhia Docas do Pará e a Receita Federal, eu te garanto que já estão preparadas para isso. O Ibama ainda não está, e eu não estou criticando o Ibama, por favor. A Anvisa ainda não está. Então, a gente precisa fazer com que todas as estruturas que estão no meio do negócio se unam para fazer com que as coisas funcionem. Alexandre, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado aqui pelo anuário dos operadores portuários do Estado do Pará. Vou ver com muito carinho. E vamos torcer para que esse movimento prologístico alcance seus objetivos em prol do desenvolvimento do Estado. Muito obrigado. Obrigado a você. Estamos à disposição lá na Casa do Perú do Portuário. Hoje, a gente tem uma estrutura que não faz vergonha a ninguém. Aquela estrutura é uma estrutura importante, que a gente tem treinamento, capacitação. Temos um auditório para 50 lugares. Temos várias. Temos sala de reunião também para atender os associados, os filiados. A gente está à sua disposição. Que a gente pudesse ser útil à sociedade, a gente está aqui para isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.